Olá pessoal, boa noite. Voltando aqui para mais uma aula da nossa disciplina de tecnologias assistivas e acessibilidade. Nessa videoaula vamos trabalhar aqui com acessibilidade no sistema operacional Linux. Na última videoaula tratamos com acessibilidade em Windows, utilizando leitor de tela NVDA, NVDA, Visual Desktop Access, vimos ali algumas funções dela. Leitores de tela são, como vocês viram em algumas aulas atrás, são bastante comuns em sistemas operacionais, desde 1995, quando surgiu o JAWS para o ambiente Windows. Na época, a distribuição mais atual era o Windows 95. O Orca é um projeto do Gnome, então ele não é um projeto de outra empresa, de outro projeto, digamos assim. Ele acompanha o Gnome. O Gnome, como vocês sabem, ele é uma interface gráfica para o Linux. O Linux permite dar uma liberdade muito grande aos seus usuários, permite várias interfaces gráficas, permite que você utilize o KDE, o XFCE, entre várias outras, por exemplo. Ou até uma interface mínima, que é o XWindow System. E o Orca, ele vai funcionar melhor com o Gnome, porque ele é desenvolvido pelo projeto Gnome. A versão que eu escolhi, e talvez uma das dificuldades com o sistema operacional Linux, o Linux não tem uma fama de ser um sistema muito acessível, muito voltado para a acessibilidade. Realmente, tem muitas funções que a gente não consegue acessar nele, exclusivamente via teclado. A necessidade de estar utilizando o mouse. Quem é usuário, costumo dizer que o sistema mais acessível, o sistema operacional mais acessível, são os da Apple. Tanto o iPhone, o iPad, e também os Macintosh, os notebooks, os desktops da Apple, são sempre sistemas que são mais acessíveis. Mas eu não tenho nenhum aqui disponível para poder fazer uma videoaula de demonstração, um comparativo. Mas isso aí ficaria até como uma sugestão para um possível trabalho de conclusão de curso, algo nesse sentido. Tá bom? Aqui a gente vai partir desde a instalação do Orca. O Orca é um leitor de tela, ele é muito parecido com o NVDA. Tem poucas diferenças. Também tem um conjunto muito grande ali de atalhos. Mas, por conta da própria limitação de acessibilidade do Linux, do ambiente gráfico aí, do Gnome, ele também acaba tendo algumas dificuldades. Mas é uma opção para quem, para pessoas cegas que vão estar utilizando o sistema operacional Linux. Outra opção é utilizar o Dosvox via Wine. O Wine, ele é um emulador, não, na verdade o Wine não é um emulador. A questão é exatamente aquilo lá. O acrônimo de Wine significa Wine is not emulator. Ele não é um emulador, segundo, embora ele permita que você rode e execute no seu sistema Linux Linux, alguns programas que são feitos para o Windows, e o Dosvox ele é um sistema muito simples, praticamente feito para rodar em MS-DOS mesmo, então ele roda tranquilamente, tem vários relatos aí de experiências bem sucedidas. Ok? Então a instalação é simples, sudo apt-get install orca. No meu computador, ele já está instalado, ok? Então ele não vai fazer a instalação, ele vai dizer que o pacote já está instalado e não vai. Um de vocês aí, se vocês podem testar, ele vai... Aqui ele pede a senha, né? Ele é um sudor. Um de vocês provavelmente ele vai pedir lá uma confirmação, ele vai fazer o download de alguns pacotes na internet, pequeno, é rápido, e vai estar disponível já para entrar em execução, tudo bem? A outra coisa, eu escolhi o Ubuntu, né? Por conta de já ver com o Gnome, particularmente não é a minha distribuição favorita, mas eu acabo optando por ela quando eu vou fazer alguma videoaula nesse tipo, a nível de usuário, porque é uma das distribuições mais comuns, tá bom? A maioria dos laboratórios de universidades que tem Linux como sistema operacional, tem o Ubuntu junto aí, tá? Então vamos lá, primeira coisa, temos que acionar aí o Work. Então, vamos abrir essa caixa, executar, né? Eu tenho que também, tal como o Windows, utilizar quase tudo via teclado, então, a tecla Super que ele chama, né? Essa tecla Super, na verdade, ela é essa tecla que tem a bandeirinha do Windows, ou, eles chamam ele Super, que, por exemplo, se tiver o for Mac, né? Ele tem a bandeirinha lá do Mac, é outra, tá? Mas, basicamente, vamos lá. Alt F2 vai abrir essa caixinha para executar um comando e eu vou digitar a Orca. O Orca, quando eu der um Enter aqui, ele já vai entrar, já vai executar, tá? E ele não tem uma interface gráfica, assim como o NVDA também não tem uma interface gráfica, os comandos dele são todos feitos por acesso via teclado, tá? Tem ali a tecla Insert, que é uma tecla, uma combinação ali, uma tecla especial ali, para você conseguir utilizar o Orca. E ele tem um menu gráfico, que é um menu de configuração ali, que você consegue fazer alguma coisa nele, tudo bem? Então, vamos lá, dar um Orca e Enter. Dá um tempinho ali. Então, o leitor de tela está ativado. Então, agora, o que eu for fazer aqui, ele vai começar a falar, beleza? E, primeiro de tudo, vamos descobrir que dia que é hoje. Então, olha só, vocês perceberam a dificuldade que eu tive aqui já, né? Ele não aceitou direto o comando. Eu tive que dar um clique aqui na tela, né? Eu poderia fazer isso utilizando a tecla Tab, a navegação via Tab. E aí, sim, ele entra num foco que seria possível estar utilizando ele. Como eu disse, o Linux, ele tem aí algumas limitações de acessibilidade. Infelizmente, ainda é uma área grande para estar se desenvolvendo. E, como eu disse também, uma comparação entre a acessibilidade e entre sistemas operacionais seria um documento muito bem-vindo aí para um artigo, para uma pesquisa, para um TCC, algo do tipo, tudo bem? Então, o Insert é a tecla principal dele. Só para a gente testar o Insert T. Agora, ele vai falando as teclas ali, ó. A, F, 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 G, W, F, F, F. Toda tecla que eu estou apertando aqui, ele vai repetir agora. Seria como se fosse aquela opção do Dosbox testar o teclado. Ok? Ele tem uma outra opção aqui que ele é o menu, é o menu do Orca, você vai pressionar a tecla insert e a tecla barra de espaço em conjunto E aí ele vai abrir o menu do Orca, tudo bem? Preferência do leitor de tela diálogo, a caixa que está ativa, ele leu pra gente, falou isso daí o que é E aí eu consigo fazer algumas configurações Essas configurações também são semelhantes àquelas configurações do NVDA Se você não viu, está na videoaula anterior Essa videoaula está sendo feita para alunos do Instituto Federal Para uma disciplina de tecnologias assistivas e acessibilidade Se por acaso você não é aluno da disciplina e está assistindo, dá uma olhadinha no canal Tem a videoaula anterior que é sobre o NVDA, tudo bem? Tecla tab, navegação Tab, disposição do teclado painel, computador de mesa, selecionado botão de opção Então olha só, ele fala o que é É o conjunto que está ali e se o botão está selecionado ou não Se eu der mais um tab Então a resolução da tela não está muito legal Vou puxar aqui um pouquinho para o modo para você ver Então olha só, atualizações em braille, caixa de seleção não selecionada Então ele fala o texto, fala que é a caixa de seleção e o que está ali Vamos voltar um pouquinho Shift tab, consigo voltar E eu posso, agora cheguei lá na guia geral Eu consigo navegar com as setinhas A voz, eu tenho uma opção aqui Eu tenho algumas opções nela também Por exemplo, o tipo de voz Aí eu consigo Padrão, caixa de combinação Então aqui, é uma caixa de combinação Eu sei que com a setinha para baixo Eu consigo abrir Eu consigo abrir, não Eu consigo passar pelas opções Padrão, 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 link, sistema O que é isso aqui? Vocês podem perceber que essas opções aí Velocidade e tonalidade vão modificando Como o volume já está no máximo Ele acaba não modificando Então assim, são as Basicamente é uma configuração ali do tipo de voz E vocês podem perceber outra coisa Que ele tem uma voz Ele tem um sotaquezinho aí É, eu tenho um sistema de fala Sintetizador Ele só tem um sintetizador padrão Tal como no NVDA Se você pressionar a tecla Ctrl da esquerda Ele vai falar Ctrl da esquerda E vai parar, tá? É, por padrão Se você está utilizando aí Que eu já acabei fazendo alguns testes antes aqui Mas por padrão ele vem com o idioma PT Que é o que nos interessa aqui O idioma portugal E idioma português Mas Ele tem a possibilidade de ter um sotaque aqui Do português de Portugal Ou português de Brasil Aqui você consegue fazer esses ajustes É o que é mais interessante aqui nesse menu Nesse menu Ainda tem outra coisa bem interessante aqui E tem várias opções aqui Eu não vou estar passando por todas, tá? É 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 Então você consegue fazer algumas coisas aqui Por meio dessa combinação de teclado Tá bom? A pronúncia A pronúncia Essa guia pronúncia aqui Caso alguma palavra não está sendo pronunciada Do jeito que você gostaria que estivesse Ela consegue Você consegue substituir esse texto Tudo bem? Vamos pressionar aqui Alt F4 Então antes disso vamos lá Ele tem um modo interessante aqui também Que é chamado modo aprendizagem Esse modo é bem relevante Você pressiona a tecla Insert E a letra H Leitor de tela Presão 3362 Entrando no modo de aprendizado Pressiona qualquer tecla Para ouvir sua função Para ver a documentação do leitor de tela Pressiona F1 Para obter uma lista de latais Padrão do leitor de tela Pressiona F2 Para obter uma lista de latais Do leitor de tela Para o aplicativo atual Pressiona F3 Para sair do modo de aprendizado Pressiona a tecla S Então olha só Ele deu ali as opções Agora qualquer tecla que eu pressionar A Ele vai falar as opções dela Se tem alguma coisa que ela faz Se ela faz alguma coisa Eu vou pressionar aqui por exemplo Insert T Aí ele fala o que essa combinação faz Ele não vai fazer a operação em si Insert T Ele fala a hora atual Insert T duas vezes Tt Ele vai falar a hora e a data atual Tá? Mas ele não vai falar isso Ele vai simplesmente falar o que essa combinação faz Vou mais uma vez aqui Insert T Falar a hora atual Tá Insert H Entra no modo de aprendizado Pressiona ESC para sair deste modo Então Insert H Entra no modo aprendizado Pressiona ESC Que é a tecla ESC Para sair do modo aprendizado A gente pode testar outros aqui Alternar o silenciamento da fala Alternar o silenciamento da fala Então pode silenciar a fala Com o insert S Posso falar o outro da K Como é que ele fala? K Então assim Exibe em caixa de diálogo de configuração de preferência Insert barra de espaço Ele abre justamente essa caixa de diálogo aqui Tá? É... Pressiona a tecla ESC Ele sai do modo aprendizado E agora se eu apertar novamente Insert T Ele fala a data e fala a hora E não fala E não fala mais exatamente o que faz aquela tecla Agora sim Vamos fechar aqui essa Pela de preferência Certo? Vamos entrar aqui no Firefox Vamos navegar um pouquinho F E 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 A gente Ver como é que é a navegação Nele Então assim, ele dá todas as informações aqui pra gente Então assim, eu abri o Firefox e assim que o Firefox realmente carregou no sistema, tá pronto pra uso Ele dá ali a sua mensagem Vamos acessar a página do IFMS Por favor aguarde Carregou o documento da web Então assim, vocês vão percebendo que ele vai passando por todos os links diretamente Ele vai simplesmente, ele começa a ler Pressionei a tecla Ctrl da esquerda pra ele parar de ler Então diferente do NVDA, que ele só vai fazer a leitura quando estiver em foco O Orca carregou a página, ele já começa a fazer a leitura toda dela e vai explicando o que é cada uma dessas opções Mas a partir do momento que eu silenciei ele e quero fazer a navegação também, usando a tecla Tab, ele vai funcionar, certo? Tab, legislação link, tab, 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 link tab, verli tab, if tab, yontu tab, fez tab, webmail tab, perguntas frequentes link Vamos acessar aqui esse link de perguntas frequentes e vamos ver o que ele vai fazer pra gente Tecla Enter né, pra navegar Eu também consigo navegar nele com a tecla setinha pra baixo né, setinha pra cima, setinha pra baixo, ao invés de simplesmente só usar o tab Ministério da Educação link, youtube link, facebook, webmail link, deixando a lista, deixando a faixa de página, conteúdo principal, menu Conteúdo principal menu né, então ele tá nesse botãozinho menu aqui agora né, vamos dar um Enter ali Perguntas frequentes título nível 1 Ah, agora assim legal, certinho, setinha pra baixo, a gente vai pressionando e vai lendo a página, sobre o FMS Vamos acessar esse link, o que é a Rede Federal de Educação, uma âncora né Então vocês viram, acho que um tempo que tinha atrás né, essas âncoras de navegação também aí, uma dica também do HTML Com a setinha pra baixo, depois fazendo a leitura A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica Link, é formada por 67 instituições Tem sido presente em todos os estados brasileiros Então assim, sempre que eu pressiono seta pra baixo, ele faz a leitura daquela linha Tá, ele não faz a leitura de uma vez 25 escolas, que ela chegou no final da linha Então essa aí também é outra diferença para o NVDA O NVDA ele faria a leitura completa, tá, desse texto tem a opção lá de fazer a leitura completa Aqui ele vai linha em linha, até também pra não esgotar a pessoa né Nossa, interessante né Colégio Pedro II, né Normalmente a gente vai chamar aí o Colégio Pedro II Certo pessoal, eu vou estar encerrando por aqui, esse vídeo é mais curta O Orca, só pra que vocês acabem conhecendo ele mesmo aqui O Orca, supostamente a tecla pra sair dele, encerrar o Orca, seria Insert K Mas não sai Insert Q, mas não sai Ou seja, as duas opções de tecla que são dadas no próprio manual do Orca, não funcionam Como que a gente pode encerrar então o Orca? Ah, eu não quero mais que o Orca esteja funcionando, rodando no meu computador Como que eu posso encerrar ele? Uma possibilidade é abrir o terminal Essa possibilidade aqui é bem funcional Eu posso encerrar sudo, qmall, orca, empego acento e finaliza ali o nosso leitor de tela Certo pessoal, então basicamente foi essa nossa videoaula, ela é mais curta Sobre acessibilidade em sistemas operacionais Linux Linux não é, como eu comentei, um sistema muito voltado pra acessibilidade Mas tem aí o seu pariativo, tem o recurso aí que é o Orca Tudo bem pessoal? Então na próxima videoaula vamos trabalhar aí com acessibilidade em dispositivos móveis Vou tentar postar essa videoaula ainda hoje também É acessibilidade no Android Certo pessoal? Então beleza, vou encerrando por aqui Se você gostou, deixa um like, se inscreve Ou se não quiser também não tem problema Mas se ficar alguma dúvida Pode colocar aí nos comentários Ou manda lá no grupo de WhatsApp, lá no Moodle E a gente tenta sanar essas dúvidas Ok pessoal? Então muito obrigado e até a próxima videoaula Tchau 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 Tchau